Quem conversa comigo é o geógrafo Josmar Filho, que é doutorando em Geografia na Universidade Federal Fluminense. Professor, bem-vindo, boa noite. Racismo Ambiental, o que significa? Porque boa parte da população resolveu criticar essa fala, uma fala da ministra que utilizou o termo, é desconhecimento mesmo, uma ignorância do termo que já é utilizado e não é de hoje, né, professor? Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao Diego. Obrigado aí por trazer esse tema, né, que a população brasileira desconhece o termo do racismo ambiental da mesma forma que desconhece as práticas de racismo, né? Então, no momento que se expressa o termo de racismo ambiental, está se expressando, eu digo, aquilo que é os crimes de racismo na sociedade brasileira. É o que a gente está vivendo nesse momento com as chuvas no Rio de Janeiro, as chuvas de verão e a falta de política pública, principalmente na assistência àquelas regiões onde tem maior concentração de população negra, né, e onde você tem os piores IDHs, né, se assim podemos dizer, onde você tem baixa infraestrutura e baixo investimento em políticas para adaptação climática, né, então a gente, quando olha o termo de conceito de racismo ambiental, né, que vem de uma história dialogando com os Estados Unidos a partir do Benjamin Chan, Frank e do Robert Bullock, mas na realidade brasileira a gente já tem aí publicações autoral desde 2008, né, que a gente tem trabalhado o termo racismo ambiental a partir de falas como a do seu Jaime Copertino, né, que nos deixou em outubro do ano passado, que ele dizia assim, as águas não têm cor, né, é um termo, né, para se falar sobre racismo ambiental. Por quê? As águas não têm cor realmente, né, ela é uma química que não tem cor, mas quando ela é descuidada a sua forma, ela ganha forma de cor como essas que a gente está vendo nas imagens, né, que é a cor do racismo, a cor da violação dos direitos, a cor da violação da vida das pessoas e aí a assistência pública, né, para produzir uma política que combata o racismo na sua estonalidade, ela não acontece. Então as águas vão ganhar cor e elas vão ganhar cor e vão ganhar corpos, e esses corpos são corpos negros, que são... é engraçado que todo mundo reconhece, né, em novembro passado estava todo mundo já falando onde é que vivia a população pobre do Brasil e que a população pobre é negra. E nesse exato momento que cai a chuva em um território de maioria de população negra, que você fala sobre racismo ambiental, as pessoas começam a desconhecer aquilo que todo mundo estava celebrando, que era o novembro. No sentido, a gente pode falar também sobre a falta de saneamento nesses espaços, né, quer dizer, esses locais, esses bairros não são preparados adequadamente e o racismo ambiental trata sobre isso também, né? O racismo ambiental vai tratar do conjunto das políticas, né, então a gente está falando daquilo que é a falta de política pública para dar assistência à população. Então, falta... o Brasil tem um meta de saneamento que os estados, os municípios não cumprem, e isso falando dos grandes municípios como o Rio de Janeiro ou São Paulo, né, que tem áreas onde ainda não tem uma cobertura de saneamento adequada, e você também tem como o Rio de Janeiro, onde você não tem um saneamento. Então, a falta de saneamento que vai... isso tem a ver com a infraestrutura para águas proviais, aquilo que a gente tem falado o tempo inteiro, que é ao invés de você estar tapando o rio, transformando em esgoto, você revitalizar rios urbano, revitalizar mata ciliar, porque nessas horas é que você vê a falta de mata ciliar, nessas horas aqueles rios todos canalizados, concretados, não responde quando vem uma chuva o que a gente está vivendo hoje, que é mudanças climáticas. Então, se a gente está vivendo mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas, ele não pode ser uma previsão que os gestores não previnem a população de desastre, né? Então, o desastre passa a ser crime. Isso que a gente está vivendo passa a ser crime, porque as previsões é para que os gestores públicos organizem uma política de prevenção. E o que a gente está vendo é que os gestores públicos não organizam a política de prevenção, mas sim uma política de, inclusive, gestão de desastre. Então, isso é o que a gente chama de racismo ambiental. Ele está baseado na política pública ou ambiental, que são aquelas que são o licenciamento, as otorgas de barramento, mas também na vida urbana, como nas grandes cidades, a infraestrutura de saneamento, de abastecimento, a estrutura de águas por veias, aquilo que é transformar os rios urbanos somente em áreas periféricas e em esgoto, que está resultando nessas tragédias. O desmatamento em áreas urbanas e uma falta de uma política pública de moradia adequada para a população, que foi impactada esse ano e que, se a gente continuar no ritmo que a gente está, o ano que vem vai ser impactada de novo. Porque não tem política de adaptação para essas áreas. Com certeza. Eu ia falar que eu próprio já cobri várias enchentes no Rio de Janeiro quando trabalhava lá. Aqui em São Paulo também se repete ano a ano, nessa época de verão. E a gente sabe que as mudanças climáticas têm contribuído para aumentar essa questão. Quando a gente fala em racismo ambiental, muitas pessoas trazem um contraponto de que não é racismo, não é por raça, mas seria por questões sociais ou financeiras. E aí, independentemente da cor, qual a resposta você daria para essas pessoas, professor? A resposta é que a gente definiu em 2008 ainda que o racismo é uma estratificação da população por determinantes raciais, de gênero, de territórios, de comunidade. E o racismo ambiental coloca a população em cidades, em áreas insalubres. Então, se você vive em aglomerados subnormais, que são as grandes áreas onde acontecem essas grandes inundações, e aí, classe, se fosse por uma questão só de renda, nessas áreas as pessoas têm renda, mas a infraestrutura urbana que é disponibilizada para essas pessoas viverem, não permite a elas, essa renda não vai responder para que elas saiam desse território. Então, esses territórios estão desassistidos porque, na sua maioria, são população negra, são territórios de maioria de população negra, e eles são desassistidos de direitos, de infraestrutura. Então, racismo ambiental, eu diria aqui, para ficar muito nítido, que a gente está falando da estratificação da população, do direito a políticas públicas por entes públicos e privados. E aí é racial, é de gênero, é de território, é de comunidade. Então, o racismo ambiental tem endereço, ele tem endereço, ele é praticado por políticas de saneamento, por políticas de defesa civil, por políticas de licenciamento, por políticas de outorga, de uso de corpos d'água. Então, são práticas que estão na estonalidade pública e privada, que ao se deparar com territórios de maioria de população negra, ou na cidade, ou no campo, ele pratica esses crimes e é legalizado esse crime. Então, a gente precisa, inclusive, avançar na discussão do racismo ambiental, naquilo que é experiências de combater o racismo na política pública. Então, ridicularizar o termo racismo ambiental é um sinal de ignorância mesmo, né, professor? É uma sociedade que está cada vez mais ignorante, então, a gente está vivendo uma sociedade da ignorância, apesar de ter muitas palavras na internet, mas a ignorância aumentou, porque as pessoas lêem menos e é engraçado, só reportando aqui, e provavelmente, Diego, você cobriu isso, que há três anos a gente estava na COP21 e foi um dos temas na Conferência das Partes de Mudanças do Clima da ONU, foi o tema mais falado no Brasil, até porque o antigo presidente se reportou à Comissão de Direitos Humanos negando racismo ambiental. Então, se um presidente da República do Brasil já negou a sua existência, é porque ele existe. Então, e a sociedade brasileira debateu esse tema como uma questão, inclusive, se existia racismo ambiental para um governo ou não. Então, a gente vive uma história de racismo ambiental no Brasil. A gente tem uma constituição de um Estado de Direito democrático, a Constituição de 88, mas a gente não conseguiu ainda avançar naquilo que são práticas de racismo. E o racismo ambiental é uma das práticas do racismo.